Tem todas menos de 12 anos, nacionalidade holandesa e estão na Síria. São 56 crianças, filhas de mulheres que deixaram a Holanda para lutar pelo Daesh e não receberão qualquer ajuda da Holanda para regressar a casa. O Tribunal de Apelação de Haia reverteu a decisão da primeira instância que obrigava o Estado a ajudar as crianças na repatriação. De acordo com o verdicto, como o Estado holandês não agiu de forma ilegal, não pode ser obrigado a participar ativamente na repatriação das crianças, pelo que o pedido efetuado em nome das mães foi negado. Tinha sido o próprio governo holandês a recorrer da sentença inicial, citando motivos de segurança nacional. É uma grande desilusão porque estas crianças têm menos de 6 anos e vivem numa situação muito difícil, não podem ser culpadas de nada. O campo onde se encontram as crianças e as mães é gerido pelas forças curdas da Síria e, de acordo com a Cruz Vermelha, integra mais de 60 mil combatentes derrotados do grupo Estado Islâmico.